Olá pessoal vamos de Chile CHZ a moeda dos fã tokens 15 de maio são três e três da tarde aqui na Espanha deve ser as 10 horas aí no Brasil da manhã pessoal atire como eu reportei tá voltando para dentro do nosso canal de alta o papel tá dando compra em praticamente todos os indicadores a nuvem de shimoku já na projeção de 26 períodos abriu uma forte nebulosidade de cor verde grossa com a linha superior indicando para cima o canal de keltner está todo transpassando para cima da nuvem de shimoku com as três linhas quase já em cima da nuvem depois que o papo que é o papel transpassa de baixo para para cima cruzando a nuvem de shimoku nesse setor vermelho é normal que haja uma exaustão Zinha das forças compradores cedendo aqui a própria força gravitacional da nuvem que quando ele transita por cima do setor verde ele sofre aquela repulsa magnética que catapulta o papel para cima como acontece como como aconteceu aqui ó aqui ó tá vendo no passado é normal o papel provavelmente a gente vai viver uma congestão Zinha agora mas isso não altera a reversão de tendência de alta essa reversão de tendência já é caracterizada aqui no squeeze com uma ampla formação ondular de caráter comprador aqui na no Mac de também ambas as linhas exponencial curta e longa a linha Mac de ambas já migraram para a banda superior da métrica e no histograma é ampla formação ondular de caráter comprador e no afastamento da mm200 nesse momento ao vivo pessoal ao vivo atire tenta cruzar de baixo para cima quem a mm200 a média móvel de 200 períodos então isso aqui é mais um indicativo de que o papel vai com ele vai congestionar porque mm200 é a nossa laje particular mas ela vai congestionar vai ter uma certa dificuldade Zinha mas vai cruzar às vezes que agulhou voltou mas dessa vez ela vai passar e eu acredito eu aqui a novento moco agressivamente já com a nebulas nebulosidade verde apontada para cima o tricks confirma toda essa leitura porque o indicador está de fazer aqui uma indicador está migrando neste momento para a banda superior da métrica pessoal atire está cumprindo aquele nosso canal de alta bonito que eu havia reportado e eu vou desenhar aqui ó agulhou para fora do canal mas voltou como eu falei que ia voltar e ative tá fazendo esse balé Bolshoi aqui pessoal uma coisa linda ela testou o fundo do canal e agora vai fazer essa pernada em direção a 0.69 0.70 para depois ter um encontro marcado aqui ó com esse esse topo aqui 0.79 0.80 quem sabe buscar o all time e aí dela em 0.84 tá bom pessoal fica essa análise aqui da Chile que tá iniciando já essa pernada rumo a 0.70 que eu havia reportado todos os indicadores já confirma reversão de tendência e eu acho que a próxima parada da Chile interessante vai ser 0.70 tá bom pessoal fica essa análise da Chile quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo e eu encontrando uma boa oportunidade a gente mais no mundo cripto eu volto a reportar grande abraço